E aí pessoal, bom, o pessoal da comunidade aí estava reclamando sobre a dificuldade de encontrar uma capinha para o Samsung Galaxy Note e hoje estava com um amigo na Vida Paulista e dei uma passadinha na FNAC e eu estava pensando em comprar um casezinho de GPS, tá? Aí eu encontrei esse case aqui, ó, ele é para um GPS de 4,7 até 5 polegadas, tá? Um casezinho de neoprene, é bem legal e eu achei que podia dar certo e fiz o teste na loja lá e deu. Então, estou fazendo esse vídeo aqui para ficar de dica aí para o pessoal, poder utilizar para uma capinha para proteger seu aparelho por enquanto quando ainda não tem capa com preço interessante no mercado livre para a gente comprar. Olha, ela é de neoprene, do lado de fora e dentro ela tem um felpozinho bem legal que é de plush. É bem legal, bem macio, não vai riscar o aparelho. Aí olha que legal, ó, eu achei que ficou ideal, mesmo sendo uma capinha de GPS. Fica bem interessante, protege todo o aparelho, ó, fica só um pedacinho dele para fora aqui, quase imperceptível. E o preço também eu achei bem interessante, ó. Eu até estava esperando um negócio assim bem caro, mas eu comprei por R$27,00. Acredito que no mercado livre até tem a capa para GPS de 5 polegadas com preço mais atrativo, mas eu acho que está barato se tratando da FNAC, tá? Com preço interessante. Bom, então é isso aí, galera. Fica a dica aí da capinha. Para quem quiser comprar, procura uma loja da FNAC aí para proteger seu aparelho. Valeu por assistir. Tchau, tchau.